Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE. E nós vamos começar falando da vacinação contra a Covid-19. Em Porto Alegre, a aplicação da dose de reforço em doses começa a partir de amanhã. Poderão receber a terceira dose maiores de 70 anos, que receberam a segunda dose até o dia 11 de março, independente do imunizante aplicado. E hoje, na capital gaúcha, teve uma nova faixa etária recebendo a primeira dose. Adolescentes com 17 anos ou mais receberam a aplicação da primeira dose em 11 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa. A Secretaria Municipal de Saúde estima que mais de 17 mil adolescentes desta faixa etária serão vacinados. Já a segunda dose da Pfizer passa a ser aplicada em 21 farmácias parceiras e 30 unidades de saúde. Também será mantida a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. Você confere a lista completa com os locais de vacinação no site da Secretaria da Saúde de Porto Alegre. O gabinete de crise formado pelo Grupo Hospitalar Conceição para monitorar o surto de contaminações de covid na instituição anunciou hoje que a doença foi controlada no local. Com isso, o surto que abalava o hospital há um mês e meio não existe mais. O anúncio foi feito esta manhã numa reunião do gabinete de crise com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. No total, foram 171 casos, sendo 97 entre pacientes e 74 entre profissionais de saúde. Os óbitos totalizaram 33, todos de pacientes. O surto foi encerrado ontem porque não houve o surgimento de casos novos nos últimos 14 dias, nem de profissionais de saúde e nem de pacientes vinculados a estas áreas que foram afetadas pelo surto, que foram 13 áreas. A situação atual em relação aos pacientes, nós estamos com 50 deles que já receberam alta, 11 estão hospitalizados em enfermarias e 13 em UTIs. Com o fim do surto, os procedimentos eletivos, como cirurgia sem caráter urgente, estão sendo retomados. A variante Delta, que poderia ser o motivo principal para o desencadeamento da série de contaminações, foi responsável por um sexto delas. Nós temos 17 casos com envolvimento da variante Delta entre os 97 pacientes, o que dá 17,5%. São 5 casos confirmados da variante Delta e 12 aguardam a confirmação da Fiocruz. Em relação aos óbitos, nós temos um percentual maior de envolvimento da variante Delta. São 8 casos de variante Delta entre os 33 óbitos, sendo 2 deles confirmados e 6 aguardando ainda a confirmação da Fiocruz, o que dá quase um quarto dos pacientes que evoluíram ao óbito com a amostra com suspeita ou confirmação da variante Delta. E como a gente viu agora há pouco, começa amanhã a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid para idosos com mais de 70 anos. Quem nos traz mais informações é o diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, o Fernando Ritter. Então, diretor, vamos começar falando dessa expectativa para essa nova fase, né? Começa pelas pessoas com mais de 70, até 70 anos, né? Que estão em casas de permanência. Quais vão ser as próximas etapas, então, dessa tão esperada terceira dose? Bem-vindo aqui ao Redação. Muito obrigado, realmente. Nós começamos no sábado a vacinação de pessoas acima de 60 anos de idade em instituições longa permanência. E a partir de amanhã nós já estaremos nas nossas unidades de saúde recebendo as pessoas acima de 70 anos de idade que tomaram a vacina, a segunda dose, até o dia 11 de março. Então, é importante, né? Além das instituições longa permanência, nós já podemos anunciar aqui que, a partir de amanhã, estaremos vacinando as nossas unidades de saúde de todas as pessoas com 70 anos ou mais que tomaram a primeira dose, a segunda dose, até o dia 11 de março deste ano. Importante esse público entender que é uma dose de reforço, é a vacina da Pfizer, é um novo imunizante, porque todas essas que tomaram a vacina, na sumiça, a maioria era a Coronavac ou a AstraZeneca, e agora elas podem tomar a terceira dose. Por que essa terceira dose? Fundamentalmente porque o que se tem percebido é que essas pessoas, elas acabam tendo uma diminuição da eficácia da vacina após seis meses. Por isso, o Ministério da Saúde, acertadamente, possibilitou a gente aplicar essa terceira dose. Então, isso é fundamental para a gente continuar baixando o número de pessoas internadas em lei de UTI, porque o que tem chamado a atenção é que continua tendo pessoas acima de 60 anos de idade internada, especialmente 70, e que já tomaram as duas doses. E essa dose de reforço vai fazer com que os nossos números consigam baixar aí sensivelmente. O senhor mencionou que o imunizante vai ser o da Pfizer. A Prefeitura também anunciou hoje uma antecipação de dose com relação ao que vinha sendo aplicado. O que as pessoas precisam prestar atenção para não errar, então, agora o novo prazo? Exatamente. Então, hoje foi anunciado que aqui em Porto Alegre, todas as pessoas que tomaram Pfizer, que antes estava programado para 12 semanas, depois houve uma diminuição para 10 semanas, a partir de agora é 8 semanas. Então, para a pessoa saber, é só ela fazer 8 vezes 7 e somar isso do dia que ela tomou a primeira dose. Então, reduziu-se em 14 dias o prazo da realização da segunda dose. Então, só procurar as nossas unidades de saúde que estará disponível para eles poderem se vacinar. E são muitas faixas etárias, né? Muitos públicos que estão sendo vacinados. Acho que vale também a gente falar sobre os adolescentes, né? Como é que tem sido esse processo que engloba também um grupo que a Prefeitura está tendo um pouco de dificuldade para acessar, né? Esses mais jovens que não estão indo se vacinar. Dá para dizer dessa forma, diretor? Isso. Tem nos chamado muita atenção que já faz mais de um mês que a gente vem vacinando pessoas abaixo de 22, 23 anos de idade, inclusive 18 anos. E, até o momento, 31% das pessoas com 18 anos de idade, 32% de 19, 23% de 20, tá? E 15, 16% de 21 e 22 ainda não foram se vacinar. Queria aqui fazer um apelo para essas pessoas. É importante que elas se vacinem para a gente poder atingir a imunidade coletiva. Estamos diminuindo os nossos índices. Queremos que todas as atividades econômicas do município possam voltar, especialmente os eventos, que é o último setor da economia que ainda não conseguiu recuperar a volta das suas atividades. Isso se dará com uma imunização de um grande número de pessoas, né? Então, está disponível. Nós temos vacina da Pfizer, da Coronavac, da AstraZeneca. Basta procurar as unidades de saúde e tomar vacina. Isso vai estar ajudando famílias que ainda continuam desempregadas e que precisam retomar suas atividades. Então, jovens, atenção. Também começamos hoje a vacinar 17 anos de idade. Então, é importante que os pais se atentem disso. E também, já nesta semana, já vamos baixar para 16 anos de idade, talvez 15. Conforme for a evolução, queremos, o mais rapidamente possível, imunizar até os 12 anos de idade, aplicar a terceira dose e concluir a imunização de mais de 70% das pessoas com pelo menos duas doses. Todo mundo, então, cuidando a carteirinha de vacinação. Eu lhe agradeço muito, diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, pela entrevista e que nós tenhamos aí muita adesão em todas essas etapas que são essenciais, né? Tá certo. E não esqueçam, procure a unidade de saúde, nós estaremos funcionando aí durante o dia todo e algumas unidades à noite. Tá bem? Boa noite. A Prefeitura de Benjamim Constant, na região norte do estado, confirmou o primeiro óbito por Covid-19 no município desde o início da pandemia. Foi uma mulher indígena de 54 anos que estava internada em um hospital de Erechim e tinha problemas de hipertensão e diabetes. Com isso, o município de Novo Tiradentes, na também região norte, é o último do estado sem registro de mortes pela doença. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria da Saúde. Já são mais de 1.420.000 casos de Covid-19 confirmados no estado, sendo quase 1.500 notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 48 óbitos provocados pela doença, o que eleva o total para 34.510. Cerca de 2.800 pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo enquanto 1.383.000 estão recuperadas. Nos hospitais, a taxa média de ocupação de leitos de UTI é de 56,6%. Entidades que representam os servidores municipais e o Fórum em Defesa do SUS organizaram hoje uma manifestação na frente do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Foi um protesto contra cortes nos direitos de servidores e a política de privatizações e terceirizações na área da saúde. Conforme o sindicato da categoria, as iniciativas no HPS e no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas precarizam relações de trabalho e apontam para a privatização dos serviços. No ato público, os trabalhadores também se posicionaram contra a reforma administrativa pretendida pelo governo federal. Segundo a Prefeitura, não há qualquer intenção de retirar o caráter público das instituições e afirma que o foco é assegurar a qualidade do atendimento à população. Foi entregue à Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária anual para 2022. O governo prevê investimentos em valores 74% maiores do que em 2021. A quantia deve ultrapassar R$ 2 bilhões. Segundo o Executivo, os recursos serão assegurados pela redução de despesas e as privatizações de encaminhadas. As alíquotas majoradas de ICMS cairão de 30% para 25% no caso de combustíveis, energia e comunicações. O pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal preparado pela União está previsto para ocorrer ainda neste semestre. O mais importante aqui é apresentar nesta lei orçamentária anual que o Estado está projetando para o ano que vem um equilíbrio primário, ou seja, um equilíbrio entre as suas receitas e as suas despesas e que vai permitir uma redução das alíquotas de ICMS. O Estado garante, o governo garante a redução de impostos. O imposto sobre combustível vai cair no Rio Grande do Sul de 30% para 25%. O imposto sobre a energia, sobre as comunicações também vai reduzir de 30% para 25%. E o imposto da alíquota modal que incide sobre todos os itens cai de 18% para 17%, vai cair para 17%. O Rio Grande do Sul estará praticando as menores alíquotas de ICMS ao lado de outros estados no Brasil em todos estes itens. As contas foram colocadas em dia, estamos pagando dívidas deixadas por outros governos, anunciamos investimentos em várias frentes, na saúde, nas estradas, estamos com uma situação bastante distinta do que a que nós recebemos de um Estado que não pagava as contas, tinha alíquotas majoradas e não fazia qualquer investimento. Todo esse jogo está sendo virado no Rio Grande do Sul que essa lei orçamentária apresenta. E começou hoje o novo prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. A reabertura foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e vale para os inscritos que tiveram isenção no Enem de 2020, mas não compareceram às provas por medo do coronavírus. Cerca de 3 milhões de estudantes devem ser beneficiados. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, quem fizer a inscrição agora vai realizar o exame nos dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem. Para os demais inscritos, a data das provas está mantida nos dias 21 e 28 de novembro desse ano. O prazo das novas inscrições se encerra às 11 horas e 59 minutos da noite de 26 de setembro na página do Inep. A instabilidade vai se concentrar na serra nesta quarta-feira. Confira a previsão do tempo. Um dia de céu parcialmente nublado no leste, centro, norte e noroeste do território gaúcho. O tempo fica limpo no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. As temperaturas serão mais baixas na serra, a única área que também terá pancadas de chuva. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, oscilação entre 10 e 18 graus. Os termômetros sobem de 7 para 17 no município de Santa Vitória do Palmar. Em Alegrete, mínima de 6, máximo alcançando os 19 graus. Depois do intervalo, a gente fala do terceiro circuito instrumental de música com dança e circo. Agora, no Morro Santa Tereza, muita nebulosidade. São 6 horas e 45 minutos e faz 19 graus de temperatura. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar de arte e cultura. Pelo segundo dia consecutivo, a TV Assembleia transmite ao vivo até às 9 da noite, a Caravana Farroupilha Virtual 2021, direto do Teatro Dante Barone, aqui em Porto Alegre. Logo mais, às 7 da noite, tem show de Dante Ramon Ledesma e às 8 é a vez de Débora Madri. Neste momento, está no palco o cantor e compositor Vinícius Brum. Vamos conferir um trechinho da apresentação? A noite é cancha suprema dos que se avistam com a morte, avançam seus contrafortes num passo dessoberano. A noite velha cigana sempre agorando uma sorte, porque no luto da noite todos os gatos tampados, os cachorros são mais bravos, porque o pior não é visto, e a noite traz sempre um susto no outro susto acolherado. Maravilha, né? E na sexta, dia 17, tem mais Caravana Farroupilha das 6 às 9 da noite com Marcelo Cachoeira, Os Fagundes e Tcheguri. Para assistir é fácil, é pela TV Assembleia no YouTube e no site al.rs.gov.br. E a Chama Crioula foi acesa nesta terça-feira em uma cerimônia no Palácio Piratini em Porto Alegre. O ato marca o início das atividades da Semana Farroupilha no Estado, que se estendem até o dia 20 de setembro. A chama chegou ao Piratini às 9 horas da manhã trazida por um grupo de cavalarianos que foram recepcionados pelo governador Eduardo Leite e pelo vice Ranolfo Vieira Jr. A patrona dos festejos Farroupilhas neste ano e primeira mulher negra a receber a homenagem, Liliana Cardoso, abriu as falas sobre as atividades desta edição. Este ano, a Semana Farroupilha celebra o bicentenário de nascimento de Anitta Garibaldi. E o tradicional acampamento Farroupilha em Porto Alegre mais uma vez não vai ocorrer no formato presencial em razão da pandemia. Por isso, a concessionária responsável pela gestão do Parque Harmonia organizou a transmissão online das atrações no canal Festejos Farroupilhas no YouTube. Estão previstos 22 shows musicais até o dia 20 de setembro. Hoje pela manhã, a chama crioula foi acesa no Palácio Piratini marcando o início da Semana Farroupilha. Na mesma ocasião, foi aberta a exposição Gaúcho do Fábio Mariô, fotógrafo e nosso colega aqui na TVE. A mostra faz parte das comemorações do centenário do Palácio Piratini e do cinquentenário do 20 de novembro. O gaúcho das imagens de Fábio Mariô é retratado no seu dia a dia, na lida do campo. Entre 2014 e 2015, o fotógrafo percorreu milhares de quilômetros de estância em estância registrando mais de 100 gaúchos. Um trabalho que também resgatou memórias. Eu nasci em Alegrete, uma região bem no meio do Pampa gaúcho. Então, durante a infância, eu fui influenciado sobre as coisas do Pampa, do gauchismo. Aí eu vim para Porto Alegre estudar em 1985, me formei, comecei a trabalhar com audiovisual e daí surgiu a ideia de voltar para lá e fotografar essas coisas que eu ainda tenho dessas percepções da infância. O Pampa, a luz do Pampa e dentro disso o gaúcho. A luz do Pampa, às vezes mais sérios, às vezes com sorrisos discretos. A exposição Gaúcho é uma das atividades que marcam o cinquentenário do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E o objetivo dessa mostra é justamente mostrar a diversidade do povo gaúcho, destacando o homem negro trabalhador do campo, que nem sempre correspondeu ao imaginário mítico do gaúcho no Rio Grande do Sul e no país. Quando eu fui editar esse material, estava claro nas imagens as etnias formadoras do gaúcho. Tinha o negro, tinha o branco, tinha o alemão, tinha o italiano, tinha a miscigenação, o branco com negro e índio, só não tinha o índio, obviamente, porque foi exterminado, mas o resto estava ali. E nada mais justo do que isso, do que fazer esse resgate, visibilizar esses cidadãos aqui, nesse espaço soberano, que é a casa do governo, é a casa de todos os gaúchos. Aberta hoje pela manhã, logo após o acendimento da chama crioula, a exposição fica no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, até o dia 14 de outubro. Lindo trabalho, né? E como a gente viu, os festejos farroupilhas também se adaptaram à pandemia e muitas celebrações acontecem online. É nesse formato que acontece também o terceiro circuito instrumental de música com dança e circo. As apresentações começam nessa quinta-feira. Quem nos traz mais informações é um dos realizadores do evento, William Soares. William, então conta pra gente como é que foi pensada a curadoria pra essa terceira edição então do circuito nesse formato online. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Então, como falado até agora há pouco pela vigilância sanitária, tem todo um cuidado do retorno aos eventos em questão de adequar a nossa realidade, nossa questão da aglomeração pra que a gente não fique sem a cultura dentro do Estado como uma forma como um todo. Dessa forma, a gente gerou a questão do circuito instrumental que antes já era a terceira edição dele e as edições anteriores eram todas presenciais. Neste ano, visando adequar a pandemia e não deixando de fazer o projeto de uma forma geral, nós optamos por fazer meio online, de uma live no qual as pessoas vão poder curtir e aproveitar a cultura tradicionalista dentro da sua segurança, dentro do seu lar, sem perder em nenhum momento a sua preservação da saúde como global, como a gente está pensando agora no meio de uma pandemia. E o que você pode contar pra gente assim da programação, quais as apresentações que vocês vão trazer nessa edição? Perfeito. Durante a live do dia 16 de setembro, serão 11 artistas que apresentarão música instrumental gaúcha, no qual vão ter nomes reconhecidos, Iango, Ernesto Fagundes, Marcelo Caminha, João Vicente, que é um do Gaiteiro do Dinônia Nossa, também vai estar presente no evento, no qual você vai poder curtir a música instrumental gaúcha e além desses artistas mais conhecidos, que a gente tem mais conhecimento, familiaridade dentro do meio da cultura, terão outros artistas presentes também, que utilizarão também o espaço pra expor o seu material, expor a sua música, expor a sua cultura dentro do tradicionalismo gaúcho que nós temos hoje. O evento também conta com a participação do MTG, Movimento Tracionalista Gaúcho, no qual apoia a execução desse projeto, cuidando da nossa cultura, cuidando do zelo da nossa cultura e esse projeto é feito através da Lei de Incentivo à Cultura Federal, ou seja, nós estamos aí tentando promover a cultura, tentando trazer um pouco dos eventos, lembrando sempre da segurança como um todo. Isso é tão importante, né? Então, eu quero agradecer muito a sua entrevista, William Soares, que é realizador do evento. Para o pessoal conferir, é só seguir as redes do MTGRS e também da Dana Produções que realiza o evento. Muito obrigada e sucesso nessa edição. Obrigado, Fernando Balancho a todos e conto com vocês a presença durante o evento. Aprecie a cultura, aprecie o tradicionalismo gaúcho, aprecie a nossa cultura como um todo, pessoal. Boa noite. Boa noite. E há 700 anos morria o escritor italiano Dante Alighieri, autor do poema épico A Divina Comédia. E neste 14 de setembro, estreia o concerto A Paixão de Dante, obra composta pelo gaúcho Wagner Cunha, com sessão presencial no Teatro São Pedro e transmissão ao vivo e bilingue. O músico gaúcho conversou com a gente sobre o espetáculo. São três cantatas, eu chamo de três partes, uma música para coros, solistas e orquestra em três partes. A primeira parte, ela é uma grande introdução, e eu acho que não só a introdução, mas ela aprofunda um pouco na questão dos personagens, do Dante, do Virgílio e Beatriz. A segunda parte trata dos círculos do inferno, que vai do limbo, vai descendo e chega até a traição. São nove círculos, que aí estão, nesses nove círculos estão o que a gente conhece como os pecados capitais. O Virgílio leva ele, conduz ele nessa caminhada, e ali ele reconhece, enfim, personagens políticos, filosóficos, cientistas e tudo mais, não só da época, como do passado, que estão no inferno. Então a segunda parte trata desses pecados. Eu deixei só a traição, que é o pecado máximo, que é o pecado mais profundo, do inferno. Eu deixei ele para a terceira parte. Todos nós lemos um determinado texto de uma forma diferente. Nós temos uma cultura, uma cultura familiar, uma cultura de comunidade, sempre diferente. E, de certa forma, a nossa cultura ocidental foi deixando de herança a própria interpretação desses textos, não o texto em si, mas como isso foi interpretado, e isso foi passado, foi passado, foi passado. E a gente tem que se permitir olhar, porque os clássicos são fantásticos, é a nossa base, realmente. E os clássicos, eu não tenho pretensão de reinterpretar um clássico e mostrar essa interpretação minha para o público, porque eu não sou um dantista, não sou um estudioso de dante, mas eu tenho a minha leitura do texto, que eu transformo em música, que eu boto as palavras com os cantores, com o coral. E eu acho que a gente pode quebrar um pouco essa leitura dos clássicos e olhar com menos ranço para certos textos, porque eles são lindos, maravilhosos e tem um fundamento humanista fantástico. Cara, ele passa por tudo aquilo por um processo de autoconhecimento. Então ele olha para dentro, é um olhar para dentro, e a gente precisa disso agora. Lindo espetáculo, né? E para quem sonha em participar de uma orquestra, e concertos como esse, a OSPA está com inscrições abertas até sexta-feira para novos músicos. A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está com inscrições abertas para o concurso público que vai selecionar 16 novos instrumentistas. Assim, a OSPA passa dos atuais 96 para 112 músicos, o maior quadro em décadas. A ideia é permitir com isso a ampliação do repertório e de ações educacionais e sociais da OSPA. As novas oportunidades exigem ensino médio completo e contemplam músicos solistas, assistentes e filas para violino, viola, violoncelo, clarinete, trompa, contrabaixo, percussão, trombone e harpa. As inscrições poderão ser realizadas até 17 de setembro pelo site que aparece na tela. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o clipe de Nômade do músico Duca Lendecker. O single é parte do projeto Triângulo, que já havia disponibilizado um trabalho e ainda prevê outro lançamento em 2021. Boa noite, se cuide e até amanhã. Era pra ser infinito, mas morrer Quero a proa no teu rumo e não sair Mas a correnteza é mais forte Muito mais forte que Cada segundo uma história pra lembrar Cada palavra é um abismo Pra gente aprender a voar O teu sal Nômade Pode estar Lá ou aqui Cada um Sabe-se Pra se amar Basta sorrir O teu sal É um abismo É um abismo É um abismo